Salve povo do canal Verdão MVVC! Obrigado a todos que já se inscreveram, pra quem não é inscrito se inscreva, obrigado a todos que deixam like, obrigado também pra você que deixa o dislike, aqui é um canal democrático, se você não gostou você tem todo o direito de deixar o seu dislike. O mercado da bola tá frenético e o Palmeiras tá em busca de contratações todos os dias, pra muitos que me criticaram quando eu falei em relação a contratações pontuais, porque eu vejo o Palmeiras já com uma base, com uma carcaça já montada, todos os jogadores que vierem vão ser apenas pra compor elenco, apesar de sempre achar que a base tá pedindo passagem e deve ser olhada de uma forma carinhosa pelo Filipão e pela comissão técnica, mesmo sabendo que o Palmeiras tem muita grana e pode ir ao mercado. E ontem foi o Carlos Eduardo, ontem de ontem foi o Matheus, o Matheus já fechou, o Carlos Eduardo está em negociação, pra muitos que dizem que o Carlos Eduardo apenas está sendo usado pra fazer manobra. A tiazinha foi atravessar aqui, quase foi atropelada, tadinha. Passou correndo aí, que legal. Toda correndinha. E o Carlos Eduardo é apenas uma manobra pro Keno vir pro Palmeiras, né? Pra que as coisas em relação a sua contratação fiquem mais leve. Mesmo sabendo que pode realmente ser muito difícil trazer o Keno, né? Mas a esperança do Palmeirense é que o Keno venha pro Palmeiras e o Carlos Eduardo não venha. Eu prefiro esperar antes de criticar, eu prefiro esperar antes de pautar, mesmo porque eu não conheço esse jogador a fundo pra dizer se ele é bom ou se ele é ruim. Já vi lances dele, mas eu não tô capacitado pra analisar se o cara vai dar certo no Palmeiras ou não. Em relação a mais uma contratação que tá ventilando e dizem que até segunda-feira vai ser anunciado, é o Goulart. Ricardo Goulart pode ser anunciado por empréstimo pelo Palmeiras, sabendo que o seu tratamento acaba hoje, né? Ele fez uma artroscopia, algo bem simples, que você tira uns pedaços do menisco que fica pontiagudos ali e incomoda na hora de correr, dá uma certa dorzinha e alguns estralos, alguns aí já devem até ter sentido isso. Quando tá correndo, estrala o joelho e dá uma dorzinha, pra quem não conhece sobre isso, tá? Só tô falando pra quem não conhece, pra quem conhece e eu tenho certeza que existem pessoas que conhecem até muito mais que eu. E o tratamento dele acaba hoje e dizem que até segunda-feira vai ser anunciado pro Palmeiras. Como eu falei no canal, o Palmeiras tava esperando acabar o seu tratamento pra anunciá-lo. Está em negociação, está por detalhes pra ser anunciado, não sei se realmente vai ser ou não. Eu não sou o dono do dinheiro nem o dono da caneta, apenas passo informações de pessoas que eu confio, tá bom? Muito obrigado a todos, que Deus abençoe, fiquem com Deus e fiquem com o canal porque eu sempre venho trazer informações e sempre vou tentar deixar você o mais atualizado possível em relação ao Palmeiras. Vamos que vamos que o show não pode parar!